Olá moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Frank Amargo e hoje, como eu faço sempre, vou editar uma imagem da última saída fotográfica que eu fiz lá na cachoeira do Mafra. Nós vamos fazer HDR e ao mesmo tempo uma panorâmica. Como faz isso? É só você seguir o vídeo que você vai saber. Vamos lá? Vamos lá então. Agora eu vou pegar uma panorâmica. Vou pegar desde aqui e fazer a volta toda aqui, até onde está o Benítez ali, que ele vai ter que sair dali. Então nós vamos fazer a panorâmica aqui. Vou fazer HDR em cada uma das posições, depois eu vou fazer uma panorâmica. Bom pessoal, então vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu estive na cachoeira do Mafra, na cidade de Pirassunuga. Se você não viu o vídeo, está aí no canal, antes desse vídeo que eu estou postando agora. Então você vai lá, dá uma olhadinha, que é interessante você ver as imagens do local para depois vir para cá e saber direitinho aonde foi capturado, como foi capturado, etc. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre essa captura que nós vamos editar. A imagem deve ficar dessa forma que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou editar as imagens. Estão todas aqui na parte de baixo. Nós temos 25 imagens. 25 imagens. Porque nós fizemos a captura em Break-T de 5 imagens em cada posição aqui, que vocês estão vendo na imagem principal aqui, que já foi editada. Então foi feito primeiro aqui no lado esquerdo. Depois eu vim um pouquinho mais para o centro. Depois foi feito no centro. Depois foi feito aqui um pouquinho mais aqui do lado direito. e no final, na parte final aqui, para juntar todas essas imagens e fazer uma imagem total. Então são 5 imagens. Para nós fazermos o HDR e a panorâmica ao mesmo tempo. Por que eu fiz HDR e não fiz com filtro, por exemplo, graduado? Tem muita gente que me pergunta aí no canal. Eu vou responder. Quando você coloca um filtro graduado, ele pega, por exemplo, ou a parte de cima ou a parte de baixo. Mas ele pega áreas aqui, aonde tem sombra, e não fica perfeito. Eu vou ter que fazer um retoque aí para poder realmente conseguir os detalhes que eu quero nessa imagem. Quando eu faço HDR de 5 imagens por posição, eu tenho muito, mas muito mais informação de sombra, de meios tons e de altas luzes. Então eu fico tranquilo. E eu já domino essa técnica. Agora, qualquer técnica que você use e que deixa a sua imagem satisfatória, tá bom. Não existe o certo ou o errado. Existe aquilo que você usa, que você gosta e que fica bom para você. Tá certo? Então é isso daí. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é selecionar todas as imagens que nós estamos vendo aqui. Nós temos algumas imagens aqui, que vocês estão vendo na tela. Tem uma exposição mais alta, que seria a exposição super exposta. Nós temos algumas imagens sub-expostas, como vocês estão vendo aqui. Abaixo do normal, com menos luz. Com isso, olha o que acontece. Nós conseguimos recuperar o céu, tá? Essa parte do céu que normalmente você não consegue recuperar com uma imagem normal, tá? Então vamos selecionar todas as nossas imagens. Vou clicar na primeira. Aperto Shift. Vou na última. Pronto. Todas estão selecionadas. Agora é só dar Enter para a gente ir para o Camelharó. Vamos lá, então. Pronto, já estamos dentro do Camelharó. Eu vou responder uma pergunta que sempre fazem aqui no canal. E eu quero esclarecer que é a questão de eu não usar o Lightroom. Quando eu uso o Camelharó, gente, é a mesma coisa que eu estivesse usando o Lightroom. Todas as ferramentas são parecidas. São as mesmas, na verdade. Vocês vão encontrar na mesma posição aqui do lado direito. Aqui vocês estão vendo, ó, básico, curvas, detalhes, color mixer, color grading. Vocês vão encontrar tudo isso exatamente igual no Lightroom. Finalizar a edição, eu finalizo sempre no Photoshop. E todo fotógrafo profissional usa o Photoshop para finalizar as suas imagens. Não é necessário que finalize sempre no Photoshop. Mas todos os profissionais usam o Photoshop como elemento de finalização das suas imagens. Então eu recomendo, se você não trabalha com o Photoshop, só trabalha com o Lightroom, aprenda o Photoshop, que é muito importante, que ele dá muito mais possibilidade para você. É difícil? É difícil. Ele é complicado? É complicado. Mas quanto antes você pegar e começar a trabalhar com ele, você vai acostumando e vai aprendendo passo a passo. E assim, quando você menos assustar, você já vai estar dominando o Photoshop. Então, crie coragem aí, põe o Photoshop para funcionar aí, que vale a pena. Muito bem. Então vamos aqui às nossas imagens agora. Vou selecionar todas as imagens que estão aqui do lado esquerdo, para a gente fazer o procedimento aqui de HDR e panorâmica. Então eu Ctrl A, eu seleciono tudo, clico em cima da imagem. Vocês estão vendo aqui, ó. Merge, HDR e panorâmica. O programa faz tudo para você. Primeiro ele junta as imagens para o HDR, para fazer cada posição que eu fiz as cinco fotos, e depois ele pega as cinco imagens resultantes dessa junção e faz a panorâmica. Você não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui, Ctrl M, e apareceu uma mensagem. Acontece que a minha câmera lá, ou a 15mm, ela não tem comunicação com a câmera. Ela não passa informação de abertura. Ela não passa informação de nada. Com isso, aparece essa mensagem perguntando onde está o profile e as correções aí que nós não temos. É só dar ok e seguir em frente, caso apareça essa mensagem para você. Não tem problema nenhum. Apareceu aqui a imagem já composta, olha aí. Foi rápido, porque eu cortei, tá? Mas demora. Vocês têm que entender que são muitas imagens. Eu tenho cinco imagens para cada posição, 25 imagens com 45 megapixels. Para mim, demorou em torno aí de 3 minutos, 4 minutos. Acontece que eu tenho o Intel i9, tenho 64 memórias RAM, tenho uma placa de vídeo NVIDIA RTX 2080, tá certo? Que tudo isso dá muito conta do recado aí, não há problema. Mas se você quer fazer uma imagem dessa forma, tenha paciência. Coloque aí, espera, vai tomar um cafezinho. Quando você voltar, tá pronto. Tá bom? Então vamos ver aqui agora as configurações. Eu tenho aqui a projeção esférica, que é o que está aqui na tela. Se eu mudar aqui para cilíndrico, vocês vão ver que não funciona, tá? Se eu colocar aqui perspectiva, vocês vão ver também que não vai funcionar. Então algumas situações, você não pode escolher aqui, olha aí, deu errado, a projeção que você quer para a imagem, tá? Então eu vou voltar aqui para o esférico. Mas veja bem, a posição do esférico aqui colocou a imagem um pouco achatada. Vocês estão vendo aqui que ficou um pouco achatada na parte de cima. Vocês vão ver melhor daqui a pouco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou corrigir no Photoshop. Por isso que é importante o Photoshop. Tá certo? Aqui eu não posso corrigir. No Lightroom você não vai conseguir corrigir. Muito bem. Eu tenho a imagem aqui. Quando eu acionei aqui, olha, AutoCrop, ele já cortou o que ele fez aqui. Olha o que ele fez aqui, tá? Se eu pegar aqui e fizer esse movimento aqui na parte de cima, nesse slide, olha aqui, fica mais achatado ainda e aqui fica mais normal. Fica mais parecido com o real, mas ainda está achatado. Eu vou dar mesclar, ok? Vou salvar aqui em DNG. Então a imagem foi colocada aqui embaixo. Aquelas imagens que eu usei aqui já não estão valendo mais para a minha emissão. Olha aqui embaixo do lado esquerdo. Ela vai estar aqui. Vamos agora para as configurações básicas, que aí vocês vão ver como a imagem está meio achatada. Vamos aqui na parte básica. Tudo isso que eu estou fazendo aqui você pode fazer no Lightroom, sem nenhum problema. Vamos fechar aqui as altas luzes. Eu abri aqui as sombras. Vou dar um pouquinho mais de exposição. Um pouquinho mais de branco. Olha aí. Para realçar aqui a parte das altas luzes. O preto aqui eu posso ir mais para cá. Eu vou escurecer. Mas eu vou colocar ele um pouquinho mais de luz aqui em vez de escurecer. Vou colocar aqui 3, 5, tá bom. Ok? Vou colocar aqui vibrance. Não vou colocar textura nem clarity. Isso tudo eu vou deixar para fazer nitidez no Photoshop. Tá bom? O que eu percebo aqui? Eu fui aqui e consegui recuperar o máximo possível de altas luzes. Se eu quiser que aumente aqui os detalhes nas sombras, aonde ainda falta um pouquinho de informação, eu tenho que vir aqui na exposição e abrir. Mas com isso eu estouro toda a imagem. Então o que eu posso fazer? Como eu fotografei um pouquinho sub-exposta, eu sempre faço isso. Na verdade, quando eu faço, mesmo fazendo HDR, eu tenho uma imagem sub-exposta na tela. Mas eu tenho a informação aqui das sombras. Então eu vou pegar aqui o pincel. Vou zerar o pincel. Vou colocar aqui exposição. Aumentar a exposição das áreas com mais luz. E aqui também, na sombra, eu vou dar um pouquinho mais de detalhes na sombra. Então eu venho aqui, olha aí, nas áreas que eu quero, que estão muito escuras, né? Demasiadamente escuras. E estou dando um pouco de luz aqui para a gente equilibrar a imagem aqui, deixar ela bem interessante. Olha aqui. Olha aqui as raízes aqui que eu quero ressaltar. Olha aí. Pronto. Já deu uma equilibrada a nível de recuperar detalhes nas sombras, tá? Mas essa água está meio apagadinha, né, gente? Então vamos lá pegar outro pincel. Vou zerar aqui. Peguei outro pincel. Zerei. Vou colocar aqui um pouquinho de exposição e vou colocar um pouquinho de azul. Porque o azul vai destacar a água, né? Olha aí. Então, olha aí. Quando eu passo aqui, ficou muito mais informação aí, ó. Acendeu a minha água, né? Também posso acender um pouquinho a parte de baixo aqui, onde tem a água aqui, ó. Para não deixar tão escuro. Tá? Vamos ver o antes e o depois até aqui? Vamos lá. Antes e o depois. E vocês percebem aqui que está achatada a imagem? Veja como essa árvore, que é comprida, gente. Essa árvore tem 30 metros de altura. Ela está bem achatada aqui na imagem. Então nós vamos corrigir isso no Photoshop. Então, para mim aqui, dentro do Camera Raw e dentro do Lightroom para você aí, está tudo certo. Já achei que está bom, eu vou lá para o Photoshop. Já estamos dentro do Photoshop e eu vou dar um recadinho para vocês que eu acho que vocês vão gostar. vocês gostariam de editar essa mesma imagem, pegar as 25 imagens que eu editei e fazer a mesma edição? Pois é. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo zipado. Vai ficar o link na descrição apenas 7 dias, pessoal. Então, a partir de amanhã, que seria dia 26, que eu vou postar esse vídeo, 26 de abril, durante 7 dias, esse link vai funcionar para quem quiser baixar as 25 imagens que vão estar em DNG no arquivo zipado. Aí vocês podem tratar aí, fazer a edição que vocês quiserem aí no computador de vocês. Tá bom? Então, vamos à imagem que já está na tela aqui. O que eu observo primeiramente? Como eu falei para vocês na hora da edição, eu vejo que a imagem está um pouco comprimida. Ela realmente está achatada aqui a parte de cima. Então, nós vamos dar um jeito nisso fazendo o seguinte. Eu vou pegar aqui a ferramenta de corte. Peguei a ferramenta de corte e vou levantar aqui. Mas eu não vou cortar, eu vou aumentar a área. Ah, você vai aumentar? É, eu vou aumentar. Vou dar Enter. Vocês podem perceber que ficou uma área maior na parte de cima, tá? Eu vou duplicar essa imagem para a gente trabalhar com mais tranquilidade, tá? Então, eu vou dar Ctrl J, ok? Vou pegar a imagem de cima aqui e vou transformar em Smart Object. Eu clico no lado direito do mouse em cima aqui da linha e coloco lá, Smart Object. Toda vez que vocês quiserem fazer alguma alteração na imagem que requer aumento, diminuição ou distorção da imagem, é muito importante vocês transformarem a imagem do Photoshop em Smart Object que é um objeto inteligente. O que que ele faz? Ele reconhece o que você fez e não deteriora a imagem. Os pixels ficam tudo arrumadinhos, sem distorção e sem degradação da imagem, o que é muito bom. Como a gente vai ter que aumentar essa imagem, vai mudar o tamanho da imagem e vai esticar essa imagem, então tem que transformar Smart Object, beleza? Vocês podem ver aqui do lado direito que já tem um quadradinho na parte de baixo aqui da layer que significa que é Smart Object. Agora eu vou dar Ctrl T, vou pegar aqui em cima, tem um quadradinho bem no meio aqui em cima, já ficou duas flechinhas, uma para baixo, uma para cima ali, vou deixar agora o Shift apertado aqui no meu teclado e vou para cima. Com isso eu vou acertando a disposição aí realmente da minha imagem para deixar ela como deveria ser, sem estar achatada. Vou dar Enter e vocês podem ver que a imagem ficou muito natural agora, já não está com aquele aspecto de achatamento da imagem toda, tá? Próximo passo agora é a gente fazer Dodge and Burling. O que é Dodge and Burling? É queimar algumas áreas, escurecer algumas áreas e revelar algumas áreas, é clarear algumas áreas, tá bom? Então o que nós fazemos para fazer esse Dodge and Burling? Eu tenho que pegar duas ferramentas de curvas, tá? E eu venho aqui meus ajustes, pego a ferramenta de curva, opa, mas Fran, no meu computador não aparece a ferramenta de curva aqui do lado direito onde você está clicando. Gente, é simples, para você ter aqui os ajustes do lado direito, basta você vir aqui em cima aí o Windows, no terceiro aqui de cima para baixo você consegue habilitar. Se eu tirar aqui, sumiu, pode ver aqui do lado direito, sumiu, volto aqui o Windows, coloco aqui, pronto, já voltou aqui. Ou, se você preferir, você pode vir aqui embaixo nas leias, clicar nessa meia lua aqui, você está vendo aqui que tem curvas, saturação, balanço de cor, tudo que está aqui dentro dos ajustes também está na parte de baixo. Muito bem, então eu vou criar duas curvas, já criei uma, vou criar outra, vocês estão vendo que tem duas layers de curva, tá? Vou desligar essa primeira, vou lá de baixo, cliquei lá de baixo aqui, exatamente onde tem aqui esse gráfico aqui do lado esquerdo, vejo que está selecionado o gráfico, vou pegar do meio, quando eu pego do meio da imagem e vou para cima, toda a imagem vai receber luz proporcionalmente, nenhuma área vai receber mais luz do que a outra, tem que pegar bem no meio. Eu estou satisfeito já com esse ajuste aqui, ok? Vou escrever aqui, clicando duas vezes aqui em curva 1, vou escrever ali, altas, luzes, dou, enter, agora eu vou lá de cima, tá? Na de cima, vou desligar de baixo, vamos clicar aqui para aparecer o nosso slide aqui e agora o contrário, eu vou do meio, bem no meio para baixo, para escurecer algumas áreas. Ok, estou satisfeito, vou escrever aqui, sombras, sombras, muito bem, vou começar com as altas luzes, veja bem, para mim escurecer o que me interessa aqui e deixar só claro algumas áreas, eu teria que pintar de preto, gente, então eu tenho que colocar aqui preto, pegar o pincel, peguei um pincel aqui, clicando em cima da imagem do lado direito, aqui aparece tudo aqui para você, peguei um pincel suave, peguei um tamanho de pincel razoável aqui, tá bom, dou enter, então eu teria que escurecer tudo que me interessa aqui para deixar claro algumas áreas, só que teria muita área para escurecer, tá certo? Então o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui, voltei, eu vou inverter essa máscara aqui dessa layer que está na curvas, eu vou colocar CTRL I, ficou agora, aquilo tudo que eu fiz que estava claro está embaixo do preto, tá certo? E agora para mim revelar algumas áreas que estão em altas luzes, eu vou ter que pegar o branco, então eu tenho que pegar o branco aqui, o pincel já está certo, então agora eu vou, olha aí, dando altas luzes em algumas áreas aonde eu quero, então eu estou pegando aqui algumas áreas que são interessantes, nas pontas das folhas, aqui nessa área aqui que seria bom a gente dar um pouquinho mais de informação aqui, aqui também, estou deixando aqui algumas áreas um pouquinho mais de luz aqui, para ficar mais interessante a nossa imagem, isso logicamente que é o olho de cada um, cada um vai ter que fazer aí o seu ajuste, não há como a gente, ah, tem que fazer dessa forma, impossível gente, porque cada foto é uma foto diferente, tá, muito bem, então eu tenho aqui alguns ajustes, vamos ver o antes e o depois, antes e depois, olha aí a diferença, é sutil, é, mas faz diferença, viu gente, muito bem, agora eu vou habilitar o de cima, cliquei aqui no onde tem os olhinhos aqui, então o de cima ficou escuro, nós queremos esconder esse escuro e queremos revelar com o branco, então eu vou clicar aqui em cima da layer branca aqui, das minhas curvas, CTRL I, inverti, e agora eu posso revelar a parte escura que está embaixo do preto, eu vou pegar umas áreas aqui, olha aí, vou deixar um pouquinho mais preto aqui, que é para dar contraste, né, para deixar bem interessante algumas áreas a nível de estar mais escuro e as outras estão um pouquinho mais claras, olha aí, com isso eu deixo mais contrastado e melhora a imagem a nível de detalhe, você vai enxergar melhor os detalhes, olha aí, tá, muito bem, vamos dar uma olhadinha no antes e o depois, vamos lá, então, antes e depois, ok, feito isso, eu vou jogar uma imagem para cima para a gente ficar livre dessas outras layers que estão para baixo, então é CTRL, SHIFT, E, joguei a minha layer lá para cima, tranquilo, então agora eu vou dar contraste na imagem, ah, mas você não deu contraste? Eu escureci algumas áreas e clareei outras áreas, agora eu vou dar um contraste geral na imagem, vou pegar outra curva, na parte de cima lá, lá em cima nós vamos um pouquinho para cima, aqui é altas luzes e na parte de baixo é sombra, olha como cresceu a imagem agora aqui, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a gradação de cores, eu vou fazer dois métodos diferentes de gradação de cores, para vocês verem as possibilidades que dá para a gente mudar as cores aqui dentro do Photoshop, muito bem, eu vou pegar primeiro o balanço de cor, peguei aqui a balancinha, vocês também podem pegar aqui embaixo, aqui também tem a color balance aqui, peguei a balancinha, vou colocar aqui nas sombras e veja bem, se eu pegar aqui nas sombras, se eu quiser esquentar as áreas da sombra, tá, que não ficaria muito lógico, já que o sol está contra aqui, essa parte da sombra ficar aquecido, não é normal, mas eu vou fazer só para vocês verem como é que fica, eu vou colocar mais amarelo e vou colocar mais vermelho, olha como é que ficou aquecida aqui as sombras, olha aí, deu para perceber? Então, eu vou deixar esse ajuste de balanço de cores aqui nesse tom aqui para a gente diferenciar do outro que eu vou fazer com o gradiente em média, vou fechar aqui, tá, e vou pegar agora, vou desligar aqui o que nós fizemos, vou voltar para a linha de baixo aqui e vou colocar aqui o gradiente em média porque é o último aqui dos meus ajustes, entrei aqui no gradiente em média, cliquei em cima da faixa ali, vou pegar aqui, e vou colocar aqui, vou pegar uns tons mais azuis aqui, peguei um tom bem forte, todos esses presets que vocês estão vendo aqui já vem com o Photoshop, tá gente, vocês podem entrar lá e vocês vão ver que existe já junto com o Photoshop, vou colocar essa cor aqui meio radical para a gente ver a diferença, agora eu vou mesclar aqui com o Soft Light, ufa, mas ficou exagerado, ficou ruim, claro, nós vamos diminuir agora aqui, a opacidade, diminuindo o efeito aqui, quanto menos opacidade eu colocar aqui, menos efeito eu vou ter nessa imagem, então vamos ver o antes, antes, olha como está quente, mesmo não estando com aquela edição que eu fiz mais quente, né, mas está quente, olha aí, e agora está um tom mais escuro nas sombras, então esse aqui eu fiz o Gradiente Map e esse daqui nós fizemos no balanço de cores, tá, eu vou fazer mais uma gradação de cor aqui, que seria a que eu faria, então coloquei mais uma aqui em cima, desliguei as de baixo, vou entrar aqui em sombras, vou pegar o azul, o azul ele é responsável para deixar a imagem mais escura, tá gente, ok, vou deixar um pouquinho o tom aqui azulado aqui, para melhorar a folhagem, as cores da folhagem, vou aqui nos meios tons, vou colocar um pouquinho de magenta nos meios tons, para melhorar aqui a área das pedras, né, aqui da terra, então vocês podem ver aqui, se eu for para cá como é que fica, se eu for para lá, vocês estão vendo que vai mudando aqui, essa área toda aqui como muda, olha lá, então vocês estão vendo que aqui nós temos uma cor mais natural aqui de terra, enquanto aqui nós temos um verde bem expressivo, e agora eu vou para as altas luzes, então eu vou para highlights aqui, vou colocar amarelo, logicamente, porque está amarelo o tom do fim de tarde que eu fotografei, e vou colocar um pouquinho de vermelho, só um pouquinho de vermelho para aquecer ainda mais um pouco, feito isso, esse seria o ajuste que eu daria nessa imagem, ok, vou jogar mais uma imagem lá para cima, para ficar desvencilhado de todas essas layers de novo, então jogar lá para cima, CTRL, SHIFT, ALT, E, vou pegar aqui a ferramenta para dar nitidez, então eu vou dar filtros, Sharping, Smart Sharping, abriu aqui minha ferramenta Smart Sharping, esse tamanho que está na tela aqui não é o tamanho que abre normalmente essa janela, ela abre bem pequena, vocês podem pegar aqui na parte de baixo e vocês podem arrastar para aumentar, tá, o último ajuste que eu fiz aqui é o que permanece aqui, vocês podem ver aqui, então eu vou dar aqui um pouco mais de rádios, vou dar aqui 2.6 e vou dar aqui 3.4.1, por que você está dando tanto aqui se eu coloco isso na minha imagem e ela fica totalmente distorcida, porque nós estamos usando uma imagem panorâmica que tem muita informação, é uma imagem maior, então ela tem muito mais pixel do que o normal, ah, então depende do pixel para poder fazer esse ajuste, sim, isso mesmo, terminamos a nossa imagem, está pronta, e aí, você gostou da edição que foi feita? Você aprendeu alguma coisa? Você vai usar alguma dica que eu mostrei aí na edição? Espero que sim, espero que você possa ter aproveitado do vídeo, fico feliz de você estar aqui com a gente, deixe seu likezinho, não esquece de comentar, diz aí o que você pensou da edição, o que você viu de bacana, é sempre importante saber o que você pensa, se puder compartilhar o vídeo com seus amigos, vou ficar muito grato, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a próxima, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.